Portal da Base Brasil em mais uma grande expectativa que está sendo criada por esse público que está aí atrás de bater um papo com o pessoal da base. E dessa vez eu estou aqui em um hotel de Belo Horizonte para um bate-papo com os treinadores do Dínamo. O Arley, treinador do Sub-15 do Dínamo, e o Ronaldo Alves, treinador do Sub-17 do Dínamo. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar batendo papo com vocês aqui. O objetivo nosso é esse, né? É trazer para o público quem são esses profissionais que trabalham tanto nas grandes equipes, e eu já estive lá no Cruzeiro, já estive lá no América e em outras equipes, mas também naquelas equipes que também fomentam o futebol. Então, primeiro, muito obrigado pela atenção de vocês e prazer imenso para o Portal estar recebendo vocês com esse bate-papo sobre o futebol de base. Primeira pergunta que é de suma importância. É difícil fazer futebol no interior? É difícil. É difícil? Muito. Muito difícil? Muito, muito difícil. Demais. Onde estão as boas dificuldades desse futebol no interior? A dificuldade é na captação, né? Tanto na região como nos outros estados, né? A maior dificuldade na equipe, no time do interior, é essa? É na captação. Isso. Às vezes, assim, eu estava até conversando com um amigo meu, que ele falou, como é que está a captação aí? Aqui está muito difícil, em São Paulo, né? Porque os clubes grandes estão com 25, 30, 40 alojados, e aí não sobra atleta pra gente. Então, a mesma coisa acontece aqui, né? Acontece em Minas Gerais. Às vezes, até pelo próprio sonho do atleta em jogar em grandes clubes, aí acaba direcionando essa visão, né? Para os grandes e para nós sobra pouquíssima opção aí na região, né? Fora da nossa região de trabalho, né? Mas, com toda dificuldade, está aqui o Dínamo, que participante, novamente, de uma competição importante, que é o Campeonato Mineiro de Primeira Divisão. Campanhas importantes no ano passado, e a gente fica, a gente parabeniza, porque não é simples jogar contra as grandes potências. E, ou seja, é um trabalho que está sendo feito lá para trazer essa equipe do Sub-15, para trazer essa equipe do Sub-17, né, Eduardo? Ah, com certeza, né? O ano passado, a gente bateu na trava, né? E esse ano, a gente espera, né? Fazer uma boa competição e entrar entre os oito e chegar até a semifinal. Ronaldo, conta pra gente um pouco, como é que é a sua história? Todo mundo que trabalha no futebol, é porque um dia quis jogar bola. Ah, o pessoal está falando aí que você tinha qualidade. É verdade, sim, né? É, eu sempre falo que, pessoal, qualidade para jogar, não, mas nas bolas paradas, jogar, não, mas bola parada, ele não fode, né? O pessoal já sabe aí. Gente, é uma brincadeira, é óbvio. A ideia é porque a gente tem que descontrair um pouco isso aqui. Porque é importante, gente, é importante saber, porque é o seguinte, de onde surge o Arley? Como é que o Arley virou um profissional da base? Como é que o Ronaldo virou um profissional da base? Ah, o Arley era ex-jogador, né? Joguei no Londrina, tive passagem pelo São Carlos, Ceilândia, e o Dino abriu as portas para começar a minha carreira como treinador. E, graças a Deus, as coisas vêm acontecendo, né? Não posso parar por aqui. Tem que ir, levantar mais a carreira, e, se Deus quiser, você chegar num ponto alto. Bacana. Eu sou de Maceió, eu vim do mundo mais acadêmico, né? Não fui atleta profissional, mas cheguei ali no sub-20, né? Cheguei ali na... É, eu também fui atleta de base. É, não estou... Pena do Brasil que perdeu um talento. Dois, né? Dois. Bom... É ele que jogou, né? A gente não. É, jogou no sub-20, nós todos. Mas, assim, eu vim do mundo mais acadêmico, e aí, no Dino, eu encontrei uma coisa que sempre tem aquela discussão, né? Acadêmico, ex-atleta de futebol. Eu não tenho problema nenhum com o Arlen, muito pelo contrário. Eu aprendo muito com ele. A gente compartilha muitas coisas, né? O Arlen, dentro do dia a dia, pra tentar, né? Dar uma alavancada aí no clube que a gente tá fazendo parte hoje. E também pensando nas nossas carreiras, né? Então, essa discussão, ex-atleta ou acadêmico, eu acho que é uma discussão meio que não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver. Isso aí vai da competência de cada um, que busca se preparar pra aquela função que você vai desempenhar, né? Eu ouvi isso de uma pessoa que eu admiro muito, Edu Gaspar, da seleção, que aquele profissional, ex-atleta, que sentar na experiência dele e achar que tá tudo bom, esse tem chances muito altas e não conseguir seguir como profissional depois, pós-carreira. É verdade. Ao mesmo tempo, é importante porque você tem um ambiente de vestiário que os acadêmicos nunca vão ter. Então, eu acho que as duas se completam. Bobagem ficar pensando, né? Ah, deve ser um profissional acadêmico, deve ser um ex-atleta. Eu acho desnecessário, realmente, essa... Essa verdade absoluta aí não existe, né? Como é que tá a preparação da equipe sub-15 agora pra esse campeonato? A preparação tá boa, né? Fizemos uma pré-temporada bacana, né? Tanto na parte física como na parte terra. Esperamos fazer uma boa competição. Esse é o objetivo, então. Com certeza. Melhorar aquele desempenho do ano passado, que foi bom. Bater na trave, mas... Deixar de bater, bater e entrar, né? Ela mata na trave e entra. Chegar até a final, né? Se Deus quiser. Esse é o objetivo. Sub-17? Sub-17 também, né? Vendo uma crescente muito boa. A gente vinha conversando um pouco antes. A nossa equipe já vem jogando, né? Os campeonatos e venceu dois campeonatos. Já um no ano passado e um nesse ano já. E estamos liderando um campeonato onde a equipe sub-15 também tá muito bem. Tá em segundo. E a equipe tá bem. Tá forte, tá preparada. Como a gente fala, dentro das nossas limitações, dentro das nossas dificuldades, a equipe tá muito, muito bem preparada. Então, acho que torcedor aí de Araxá, todo mundo que tá com expectativa boa, tanto no 15 quanto no sub-17, acho que não vai se decepcionar. É legal falar sobre isso. E eu quero um pouco mais, Milção, um pouco mais sobre esses desafios lá no interior. Porque aquele cara que tá ali, ele quer jogar lá no Atlético, no Cruzeiro, no América. Mas muitos deles passaram por Dínamo, por AMDH. Na minha opinião, quem fomenta o futebol de base são os clubes menores. São vocês quem fazem esse trabalho acontecer pra que esse atleta seja visto por uma grande equipe e amanhã vá até pra uma equipe do exterior. Eu sei que vocês já falaram, é difícil. Mas me dá um pouco mais de... Me conta um pouco mais sobre essas dificuldades. Vamos falar no âmbito técnico aí, né? Que é a nossa área. Eu passei pelo sub-15, né? E aí o Arley tá no sub-15 hoje. Ele tá tendo essa vivência mais que eu. Acho que o atleta, ele tá vindo, né? Tá vindo das escolas de futebol, tá vindo aí... Enfim, das escolas meio formais. E tá vindo mal formado, assim. Claro que ainda tá em formação, mas eu acho que o atleta chega na nossa mão muito cru ainda. Então, assim, não há crítica a profissionais, mas assim, é o próprio sistema, né? O sistema que faz com que... Um pouco mais difícil esse trabalho anterior. Você que jogou, como é que é esse tratamento com os atletas? Como é que... Passar nessa experiência de um ex-atleta é importante, né? Com certeza, né? E eu, a gente que foi ex-jogador, já esteve desse lado, né? É importante, é parceria, conversa, o diálogo. É importantíssimo sempre conversando com os atletas. E passar maior tranquilidade pra eles poderem trabalhar. Poder mostrar um bom trabalho. Potencial. O melhor do potencial deles seja... Isso. Bom, gente. Como eu disse, é um bate-papo. É breve. É pra gente conhecer um pouco desses profissionais que não têm a visibilidade dos grandes clubes. O Portal da Base, eu falo toda vez que eu faço alguma filmagem, que a gente faz alguma entrevista, desse bate-papo, essa resenha, eu falo. A obrigação do Portal da Base é mostrar o que acontece de verdade com o futebol de base. E passa pela melhoria do futebol como um todo, a qualificação dos profissionais que estão inseridos nele. Então, agradecer de verdade pela oportunidade de estar aqui com vocês, de estar conversando com vocês sobre o futebol. Desejo muita sorte no campeonato. Que vocês consigam mostrar um pouco desse trabalho, que é feito lá de segunda a sexta, né? Pra chegar no sábado e fazer a prova. Então, desejo realmente muito sucesso e que seja um ano bom para o futebol de base de Minas e, consequentemente, para o Dínamo. Ok. Nós que agradecemos, né? Eu agradeço muito essa oportunidade. Acho que o Portal da Base, ele vem aí realmente mostrando a realidade do futebol de base. Sempre fui fã, sempre curti, sempre marquei, sempre nas minhas postagens. E eu espero que cresça e evolua ainda mais, tanto o Portal, quanto o Dínamo, quanto o futebol de base como um todo aí. Nós que agradecemos. Bacana. Com certeza, né? Pegando o gancho do Ronaldo, né? Eu também acompanho, sigo, vivo, né? E ver o crescimento do Portal da Base é importante, tanto para as equipes grandes, como para as equipes menores também. E o crescimento passa por vocês, né? Continuando compartilhando, compartilhando, pedindo ao pessoal para ver, porque são vocês quem fazem o futebol de base e a gente só tem a intenção de mostrar. Então, muito obrigado de coração pela atenção de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.